MÚSICA MÚSICA Essa é uma Copa, um campeonato envolvendo de seis a oito cidades. E daí essa é a terceira etapa aqui no município. A expectativa era de 70, 80 pilotos. A expectativa foi frustrada devido ao tempo. Se não me engano, vou ver agora nas inscrições, acho que deu 55 inscrições. Uma Copa Regional envolvendo a oito cidades. E a terceira etapa era aqui agora no Pinhão. O Enduro Fim, a prova de velocidade, são marcados os pontos. Larga por categoria, tem o tempo, e depois você vai ver. Larga por categoria, e quem der a volta mais rápida é o vencedor, por categorias divididas. Cada piloto tem o seu tempo ali, pega o seu tempo, vê no relógio e larga. Vai marcando no recorrer da pista, no percurso de 12 quilómetros. Aí no recorrer da pista, marca, e daí depois é recolhido o GPS, e vê quem der a volta mais rápido é o vencedor. É, mais trânsito, mais boa, dá pra pôr 100 de motos, e aí no recorrer da pista, E aí no recorrer da pista. Vai esquentar o gordo, Cibéio. Porque na verdade ele vai ficar... Aí o pessoal aí fez coisa, olha aí o Belém, esses caras e o co... Você também tava ali, daí o col Efim, da Cibólio. Pra que eu me peguei, tem que ir pra tomar certo. Aí eu falei... Aí eu falei... Aí eu falei... Aí eu falei... Que me peguei... Atenção Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal